Fala galera, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube Vamos falar aí sobre essa derrota por 3x0 para o Cruzeiro Acredite, se quiser, os jogadores tiveram um mês aproximadamente para treinar Para diminuir os erros que eram apresentados aí durante toda a temporada Para pegar no seu primeiro jogo depois da intertemporada logo o Cruzeiro Com várias crises policiais aí, corrupção, tanto de coisa O escambau A4 que vocês já estão cansados de ver passar nos jornais E parece que eles caíram nessa onda, né? Que ia ser um jogo fácil, a gente falou, falou, todos os blogs falaram Todo mundo falou, torcedor avisava para entrar com raça, para entrar com vontade Para entrar com gana, tomando cuidado porque do outro lado tem um grande time E não foi isso que aconteceu Eu tentei procurar explicações para isso, é muito difícil para me explicar Fazer um pós-jogo, um comentário depois de um resultado como esse Mas eu mantenho o meu compromisso de vir aqui trazer uma crítica construtiva aí A esse time do Atlético, a essa diretoria do Atlético que está aí Não vamos começar as caças às bruxas, falar que está tudo errado Que você sabe, né? Toma uma derrota dessa aí que é dolorida E muita gente, inclusive eu mesmo, meu lado de torcedor aqui está xingando vários jogadores Está xingando o Rodrigo Santana, está xingando todo mundo Mas quando a gente vem aqui no YouTube para falar alguma coisa do Galo A gente tem que ter um pouco de ponderação E eu ainda não encontrei uma explicação, o que falar para vocês aqui Sobre o que eu vi sobre esse jogo Mas eu vou tentar explicar para vocês de um Atlético que entrou em campo aí com o Vitor Que no primeiro gol, para mim, se posicionou muito mal Ninguém esperava aquele chute do Pedro Rocha Porém, houve o chute, foi no ângulo e o Vitor estava muito mal posicionado Eu acho que se ele tivesse posicionado de uma forma correta Ele conseguiria espalmar a bola Mas não foi o que aconteceu Segundo gol ele não teve culpa E no terceiro gol, infelizmente, tinha um azar ali Que a bola explodiu, voltou no pé do Robinho Enquanto o Vitor se recuperava do salto que ele fez para tentar evitar o primeiro gol A bola ia no canto direito Ele já estava batido no lance do terceiro gol O lateral direito do Patrick é mais do mesmo Para vocês verem que não adianta defender o Patrick no time titular Não teve culpa Ah, o Patrick é o grande culpado Não, mas não faz nada quando vai na frente Pouquíssimos cruzamentos ele acerta Pouquíssimas jogadas ele consegue fazer um cruzamento Entregar a bola Fora isso é perca de bola, perca de domínio É mais do mesmo Então, para os defensores do Patrick como titular Fica aí esse jogo Que não dá para confiar nesse tipo de jogador Que não é e nunca vai ser um jogador Para ser titular do nosso glorioso Clube Atlético inteiro Na zaga, Hever e Igor Rabelo bateram cabeça Essa troca de inversão de posição não deu certo Não foi nenhum dos dois que falhou Apesar do toque do Hever ter sido forte para o Zé Wesson Então eu divido essa falha do segundo gol para os dois Na conta dos dois Fábio Santos voltar a ser o Fábio Santos péssimo e horroroso de sempre Então, que o Rodrigo Santana já comece a olhar o futebol do Lucas Hernandes Porque tem que ter uma solução na lateral esquerda Porque, pelo amor de Deus O Fábio Santos foi horroroso de novo na partida Se ele não for um dos piores em campo Ele vai brigar muito ali com algum jogador Porque é impressionante a partida horrorosa que o Fábio Santos fez hoje Na linha de volante, o Zé Wesson O Zé Wesson é cobrado tanto pelo excesso de vontade O Zé Wesson é cobrado tanto Por tomar cuidado para não ser expulso Mas dessa vez ele teve cuidado demais Ele sabia que se o Pedro Rocha fosse na frente Era o gol do Cruzeiro Aí ele foi com a perna meio bamba Em vez de dar um carrinho no meio da bola E no meio da canela do Pedro Rocha No meio de campo, acertar a bola primeiro Que pelo menos não era expulso, era um amarelo O jogador nem amarelo tinha, não Aí ele foi tentar sair jogando, dar mais um toquinho O Pedro Rocha estava na cara do gol Ô Zé Wesson, agora que era para você ter dado um carrinho na bola Agora que era para você ter usado a força excessiva, não Pelo amor de Deus, né Zé Wesson? Aí dá saudade do Adilson Aí dá vontade de pôr o Ramon Martínez Já no jogo da volta Que a gente precisa de um milagre É um milagre Para a gente fazer 3x0 no Cruzeiro Ou 4x1 Um placar elástico desse jeito Porque foi tudo por água abaixo nesse jogo aí E o Elias Todo mundo pede a permanência Eu sempre fui contra a permanência do Elias no time Tomou um cortinho para o Pedro Rocha Ficou lá, olhando a paisagem Até o Pedro Rocha meter a bola lá na gaveta O jogador que anda em campo Faz muito pouco Perto da liderança que ele diz ser Os comentaristas Ficam babando no ovo do Elias o tempo todo Ah, o Elias é líder do time O Elias não sei o que O Elias, gente O Elias é descartável no Atlético Põe isso na sua cabeça O Elias pode ir embora Que amanhã faz dois dias Será que é só eu que penso assim? Então eu vou te pedir Desde já Já começa a dar a sua opinião aqui nos comentários Porque eu vou ler bastante comentário hoje e amanhã Para me saber a opinião da galera aí Sobre esse vexame que a gente passou Vamos seguir aí No time do Atlético O Casares apagadíssimo no lado esquerdo Eu não defendo o Casares do lado esquerdo Eu gosto do Casares no meio Ele é a camisa 10 Mas foi mais um dia Que ele não brilhou Mais um dia que ele esteve apagado Porque depender só de um camisa 10 no elenco É sempre isso Porque você não vai me falar Para pôr o Vinícius Que é uma brincadeira de mau gosto Vinícius no Atlético Então continua precisando de reforço Não chegou ninguém para ser titular O Otero Entrou aí Mas muito individualista ali Também estava tudo por água abaixo também Tomando 3 a 10 Fica complicado fazer alguma coisa Tentou mais ali Levou perigo nos escanteios Levou perigo num chute que ele tentou Mas ele estava tentando levar a bola para o meio Para chutar para o gol Mas não conseguiu Prendia a bola muito em alguns momentos Está voltando agora Tem que ter paciência Teve também o Tchará Que foi apagadíssimo Até a metade do segundo tempo Ele começou a jogar Só quando ele foi para a ponta esquerda Então tem que pôr na conta do Rodrigo Santana Também alguns posicionamentos Porque tem que se explicar 20 dias para treinar E apresentar um futebol horroroso desse Tem que se explicar E já começar a se explicar muito bem Já nessa entrevista agora Que eu nem assisti ainda Teve também o Luan Que o Luan gente A verdade é o seguinte Eu estou defendendo o Luan Tem muito tempo E eu estou começando Um amigo meu Ele chama Júlio Lazzarotti Pediu para eu observar O comportamento do Luan em campo E observar a correria dele E eu venho observando Em 3, 4 últimos jogos O Luan é o seguinte Ele é muita raça Sim Ele é muita vontade Muita entrega Mas o que está correndo Errado O Luan é brincadeira Ele corre para todo lado Mas corre errado Muitas das vezes Então perde o fôlego Para fazer o principal Que ele é o que? Ele é um atacante O Luan sempre foi atacante Então não é improvisar O Luan na meia Não gente Pelo amor de Deus Você vai pôr o Luan no titular Deixa ele na ponta direita No lugar dele Ou então na ponta esquerda Para de inventar Não começa a inventar Não Pelo amor de Deus Rodrigo Santana tem um futuro Brilhante pela frente Mas aqui é Atlético Não é o RT E o outro adversário Não é os adversários Que o RT jogava O outro adversário É um cruzeiro Que se reforçou muito bem O nosso rival Mas vamos falar a verdade Trouxe o Rodriguinho Trouxe o Pedro Rocha São os melhores elencos do Brasil Está devendo Até os fios de cabelo da cabeça Está Mas dentro de campo Não entra crise policial Dentro de campo Não entra Tudo isso aí Que vem passando nos jornais É os 11 jogadores Contra os 11 jogadores E foi isso que aconteceu O time que é muito melhor Que o Atlético Venceu por 3 a 0 Mas é normal Não é normal Porque faltou vontade demais O Mano Menezes É muito melhor técnico Que o Rodrigo Santana Porque está começando A carreira agora Então temos que ter paciência Com o Rodrigo Santana Porque Será que Eu não estava achando Que ele ia chegar E dar um banho De aula técnica No Mano Menezes Que é um treinador experiente Multicampeão Então é aceitar Algumas feridas Para a gente não sofrer Porque a expectativa Do torcedor do Atlético Assim como eu É lá no alto Eu sempre torço Para dar o melhor Que vai ser campeão de tudo Mas no papel E friamente analisando É muito diferente A situação E por fim Eu vou falar do Alejandro Que poucas vezes Teve a sua chance De finalizar Então mesmo se fosse O Ricardo Oliveira Eu não ia poder falar nada Porque a bola Não chegou para ele Ele não teve uma finalização A bola não chegou Nenhuma vez Tentava pouca coisa Na movimentação Mas com tanto de falhas Que aconteceu No setor defensivo Do Atlético É difícil resolver Lá na frente E os jogadores Que entraram É o Otero Para mim foi Otero e o Giovani Entrou já tarde demais Tentaram alguma coisa Mas é muito difícil Entrar num jogo desse Com um placar adverso E fazer alguma coisa Então fica complicado Até de falar Do pessoal que entrou Mas agora Juntar os cacos É fazer um milagre É esperar por um milagre Arrumar um jeito E o Independência Já está lotado Já estão esgotados Os ingressos Eu No momento Eu não estou acreditando Que o Atlético Consegue reverter não Mas Vai chegando a hora A gente já sabe O torcedor do Atlético É assim Vai ganhar de 3x0 De 4x0 A gente é desse jeito E sofre Tudo de novo Mas Eu gostaria que você Deixasse a sua opinião Aqui nos comentários O que você achou Desse jogo aí Foi um comentário De torcedor Para torcedor Não sou comentarista Não sou jornalista Não sei analisar jogo Eu falo o que eu vi E com o meu coração De torcedor Assim como você Que deixa a sua opinião Aqui nos comentários Que deixe seu like Para ajudar o canal Que é muito importante E se você quiser Ficar por dentro De tudo que acontece No mundo atleticano Você se inscreva No canal Que é muito importante Para batermos a meta De 30 mil inscritos Obrigado Um abraço Eu volto amanhã Com mais notícias Do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro Transcrição e Legendas Pedro Negri